Ai, tanta coisa pra agradecer em 2017, o ano em que a Síndrome do Amor completa 10 anos de trabalho. 10 anos! Se a gente for pensar em 10 anos de dedicação ao amor, né, no mundo que precisa tanto de amor. Então eu tô aqui hoje pra agradecer especialmente aos amorosos, né, que é como a gente chama os nossos voluntários, a nossa equipe. A equipe dos hotéis parceiros, que foi assim, de uma atuação emocionante com as nossas famílias. Os restaurantes, que ofereceram mais do que uma refeição, mas um carinho pra essas famílias que vêm de tão longe. É muita gente pra agradecer. Os colaboradores, as pessoas que nos ajudaram, os patrocinadores, os convidados, né, que vieram aos nossos eventos. Muita, muita gente pra agradecer. Esse ano, a Síndrome do Amor se firma, mais uma vez, como uma instituição ligada à comunicação. Então eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao Rodrigo, influenciador digital, e ao Jimmy, que tá aqui atrás da câmera, mas que faz os nossos vídeos e foi o criador, né, do nosso aplicativo, que eu tenho certeza que é uma ferramenta que muda a vida da Síndrome do Amor. E já mudou. Fundamental nos dias de hoje, né? Já mudou, porque a nossa média de famílias cadastradas num ano era de cerca de 100, 120 famílias. E esse ano, a gente chega ao final do ano com mais de 250 famílias novas no nosso cadastro. Então a ideia é essa, que as pessoas saibam que a Síndrome do Amor existe e que a gente tá aqui pra informar, né, pra apoiar e pra ajudar a família a ter um novo olhar diante dessa criança, né, que se mostra de uma forma diferente, mas não menos amorosa. E eu agradeço muito, muito a todos, de verdade. E nós queremos agradecer especialmente a você, que acompanha a Síndrome do Amor nas redes sociais e compartilha todo esse amor junto com a gente. Boas festas a todos e esperem novidades pra 2018. Boas festas. Talvez seu filho não atenda às suas expectativas, o que não o impede de ser o seu maior mestre e de transformar o mundo. Associação Síndrome do Amor. 10 anos incentivando um novo olhar.